O requerimento de retirada de pauta requer nos termos do parágrafo único, segundo a linha C do artigo 83 do regimento interno, a retirada do PL 447B 2020 da pauta presente de sessão PSOL, Bloco PSL, MDB, PT, para encaminhar a favor do requerimento de retirada, a deputada Talíria Petrone. Obrigada, presidente. Bem, a gente está diante de uma crise humanitária. 30% das cidades mineiras estão sem leito de UTI. No Rio de Janeiro, a gente teve o maior número de pedidos para internação de UTI desde o início da pandemia. 50% das cidades de São Paulo estão sem leito também de UTI. Obrigado. O que está em curso é uma política de morte e que tem, nesse momento, seu quarto ministro, ministro esse que já disse que vai dar continuidade ao que os ministros anteriormente haviam feito. ministro este que disse que a política para enfrentamento ao Covid não é do ministro, é do governo, é do presidente. E o presidente tem respondido a maior crise sanitária da história, que aprofunda desigualdades sociais e econômicas de maneira vergonhosa. Esse é o cenário. Esse é o cenário que o Brasil está vivendo, que o povo brasileiro está vivendo. Hoje, tivemos mais de 200.340 mortes, chegamos a 281.000 mortes em decorrência do Covid. O auxílio emergencial, para garantir o necessário lockdown, necessário lockdown, que o ministro já disse que não dá para parar o Brasil, que essa não pode ser uma política. Vai ser ridículo, um auxílio ínfimo, para menos pessoas do que o auxílio anterior. Veja, esse é o cenário do Brasil e essa casa, que sinceramente está envergonhando o povo brasileiro, resolveu votar, nesse momento de urgência, o reforço, já aprovado anteriormente, da privatização, da possibilidade de privatizar, de abrir o mercado do gás para a privatização. Essa casa prefere entregar bens públicos, entregar recursos públicos, ao invés de discutir vacina, ao invés de discutir leito, ao invés de discutir auxílio emergencial para a maioria do povo brasileiro. Nós não queremos essa matéria em pauta, porque nós temos convicção de que essa matéria não representa a necessidade que o Brasil tem nesse momento. O Brasil quer vacina, o Brasil quer leito, o Brasil quer respirar, sair do sufoco, sair do sufocamento da falta de oxigênio, do sufocamento que é a pobreza, do sufocamento que é o desemprego. Não tem como sair disso.